Bom dia Bom dia Explica aqui pra mim No Instagram Que jogo que vai ter aqui hoje Estamos ao vivo aqui Explica aí pra nós Qual é o jogo que vai ter hoje Bom dia pessoal Hoje a gente vai fazer um jogo Recolher um alimento aqui Todos convidados de burigatão e região Ajudar os necessitados A equipe minha e donos da bola Fazendo um ano de aniversário Bastante gente das antigas que brilhou Quem que tá aqui que a gente já conhece Tá aqui Minhoca Ir do Careca, o meu pai Arifominha E por aí vai O professor Marcão Sempre debateu o que com nós e jogou Aqui pela Central Paraná O Minhoca vai vir de Floreçópolis daqui a pouco Temos o goleiro aqui profissional também O goleiro João Pedro aqui também O João Pedro Aí pessoal o convite tá feito aí É agora às 9h30 9h30 e início Então tá, brigadão 1kg de alimento Ajudar os necessitados Obrigadão Deus abençoe a todos aí Obrigada Deus abençoe a todos aí Me o abençoe àチャンネル Sabedão Deus abençoe a todos aí